Oi boa noite boa noite e cindelosa da minha casa aqui boa noite quem é você meu amor Boa noite Sony visita essa não quero o horário na mão vai tomar café na sua cara não vai tomar café na sua cara não quer que não é bom né você o que você o que não é assim mesmo nem conheço ela chegou assim não é assim você não é assim você que já vem pegando o pão dos outros você comprou alguma coisa oxi coisa ridícula vou botar vou botar você para fora você quer um queijinho que eu comprei meus amores como é de lei chegou a melhor pizza da região gente quem não pediu pida viu calzone pizza com borda de chada só já que sabe né a gente já conhece que é a melhor vou deixar o Instagram aqui aqui para vocês pedirem quem não pediu pida aqui essa aqui é um quilo de recheio isso aqui eu não gosto nem comente que é para a galera toda aqui então corre para ele de vocês viu comendo um meu filho que meu amor também tá muito interesseira vou pega um pedaço para sua casa lá o que é meu amor meu amor meu amor não tá dando você pra casa não meu bem a sua casinha meu bem ela vem com o pratinho dela né ela vem dando ririnho dando risadinho para criar uma pizza o povo aqui viu velho o que é meu amor eu já vou meu amor misericórdia a metade da pizza toda hein é para a família toda é meu amor a gente não tá aqui para ficar alimentando família toda não meu amor ontem a gente é vizinho ou se não importa vizinha não meu amor não importa não agora não vizinho que você é vizinha né ô bel não posta agora não senão Thaís vai vir eu quero dizer a vocês viu viver bem a gente tá vivendo viu aqui viu velho rapaz eu achei que um dia eu nunca ia comer que essas coisas só que graças a meu bom Deus Deus tá né eu tô podendo botar aqui as coisas de casa que eu tô comendo agora do bom e do melhor fico tão feliz com essa casinha as coisas aqui viu do melhor do bom rapaz tem que falar viu velho tô quase me mudando já para cá eu tô comendo as coisas tudo para cá tô na livre na boca para que se vê beijo 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 não obrigado viu É, eu tô cagando Eu tô obrando Eu tô fazendo cocô, véi Vocês já falaram alguma coisa? Não vou tomar banho não Não Viu? Não vou tomar banho E nem vou lavar a mão, você vai fazer minha bosta mesmo Mas vocês falam, nossa, que intimidade, hein Vocês estão com intimidade, vocês estão olhando Eu faço tudo que vocês estão olhando aqui, meu amor Isso vai mudar, viu? Vou sumir Vou ficar de férias agora, viu? Tô pensando, gente, nas férias pra mim já, que eu tô cansado já Ficar dois meses sem gravar já Tô pensando nisso, viu? O que vocês acham? Diga aí Fiquei bonito Olha a outra O que foi o primo? O que ele tá com o que na mão? Pizza, vindo os caras, né? Rapaz, é a arirê, como tu tá com a pizza aqui Todo mundo vai comer com isso, véi Até amanhã, viu? Tchau, tchau Obrigado.